Começar de amanhã, terça-feira, nós vamos ter uma programação extensa. Todos, até o dia 24, e até o final de semana a gente vai ter muita atividade. Brasília vai... nós não estamos fazendo aquele modelo de comemoração com apoteose. Nós estamos fazendo, na verdade, uma programação muito diversificada, com muita atividade, para preencher o dia do público, das pessoas, da sociedade, de todo mundo, em todos os recantos do Distrito Federal. E a gente está batizando essa comemoração de Sorria, Brasília, porque a gente está podendo... Tirar a máscara um pouquinho. Tirar a máscara um pouco. Claro que ainda tem algum cuidado, temos que ter algumas cautelas. Ainda existem alguns protocolos a serem obedecidos, mas, no mais, a gente está podendo realmente sorrir. A gente já está sentindo isso na cidade e queremos corresponder a essa altura.